Hoje é dia de unboxing, hoje eu trago pra vocês o portátil XY09 E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje é dia de unboxing Hoje eu trago pra vocês um carinha que me despertou bastante curiosidade quando eu o vi Pela primeira vez na Banggood, já havia feito vídeo de promoção onde esse carinha tava com um preço bem bacana Eu comprei esse camaradinha aqui na Banggood, esse aqui eu não recebi da Banggood, eu comprei Ele tá saindo na faixa de R$282,00, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição Caso você tenha interesse no aparelho E ele demorou cerca de 15 dias pra chegar aqui pra mim, foi bem rápido Então essa aqui é a caixa do aparelho, colocaram uma fita aqui, infelizmente né, eu tirei ela Mas ainda ficou a marca, vou ver se eu passo depois um álcool isopropílico aqui pra ver se consigo tirar essa cola Tem algumas informações sobre o aparelho aqui atrás E é só isso, é uma caixa bem simples, tem o escopo do aparelho aqui escrito Game Player E a gente vai tirar aqui Enquanto eu vou tirando ele aqui da caixa, já deixa aquele joinha pra fortalecer e se inscreva aqui no canal Bem, deixa eu colocar ele aqui do lado por enquanto pra ver o que acompanha esse camarada Então, vamos aqui, primeiramente tem um manual O que mais que veio? Um cabo E peraí que tem mais coisa que eu já vi E olha só, um fone de ouvido, nem celular vem mais com fone de ouvido E esse camaradinha veio com fone pra gente Cabo USB-C E é só isso Então, esse é o camaradinha, o XY09 Tá aqui todo cheio de plástico Vamos tirar aqui, primeiramente, o plástico dos botões Vamos tirar o plástico aqui da tela também Não tem nenhuma ponta pra eu puxar O aparelho, ele é bem bonito, como vocês podem ver Ele tem uma pegada que me lembra bastante o GPD Win 3 Já tinha falado isso no primeiro vídeo que eu fiz Quando eu vi esse camaradinha aqui E ele tem uma pegada bem bacana Aqui a traseira é meio arredondada Dá uma pegada boa nas mãos Ele tem aqui, ó, botões de ação Tem um bom clique Aqui eu tenho ESC Tenho SELECT, START Tenho aqui botãozinho de menos e mais que volume Analógico de boa qualidade A única coisa que eu não gostei Foi o direcional Ele tem uma boa resposta Mas dá pra ver que não é Das melhores qualidades, não E o fato de ser redondo assim, ó Pode ser que tenha gente que não curta Como o analógico dele é de boa qualidade Isso não vai interferir tanto pra mim Que eu vou preferir jogar com o analógico, tá? Mas saiba que o direcional de pad não é da melhor qualidade Os botões e o analógico sim Ele é um aparelho que é um pouquinho pesado Eu achei que ele seria bem leve, não é Em cima nós temos aqui os botões de ombro L1, L2, R1, R2 Tem aqui USB Pra ligar um controle Botão de power Cartão de memória É importante destacar pra vocês que ele vem com uma memória interna De 8GB Mas não vem com microSD Aqui é o reset Carregamento Fone de ouvido E HDMI Então dá pra ligar na TV Vamos ligar ele aqui Vocês vão ver que bonito que ele fica aqui Os botões acendem, ó Mortal Kombat E olha só Que bonito Bem legal, né? Como eu suspeitava Esse aparelho aqui Ele vem com um sisteminha bem simples Aquele sistema que parece um MP5 Né? Ele tá todo em português E vamos ver aqui os jogos Quando você entra aqui em Build in Game Você vai escolher os jogos que já vieram com ele Certo? Se você conectar ele no computador Você vai acessar essa memória interna Então eu não sei se tem como você apagar os jogos que estão aqui Eu acho que sim Eu acho que você pode copiar da memória interna pra esse Build in Game Build in Game, então os jogos que já vem com ele Se você conectar ele no computador Você não vai conseguir acessar Ó, aqui são os emuladores, tá? Então tem PS1, Mami, Super Nintendo Game Boy, Game Boy Advance Game Boy Color, NES Mami Vou testar aqui os jogos de Super Nintendo Mas já adianto pra vocês Ele não roda jogos de Super Nintendo com chip especial Pelo menos ele não rodou o Yoshi Island A partir de 3000 ele rodou Mas com alguns bugs Ó, jogando o Mario aqui Ele tá rodando perfeito, tá? O som é legal A pegada é legal O analógico é bom Muito responsivo Tanto analógico quanto os botões E eu morri É um aparelho que tem um bom custo-benefício O fato de você poder ligar na TV O fato de você poder Conectar um controle Ele tem um tamanho de tela bem legal É uma tela boa Só que ele não tem um bom desempenho, né? Com jogos de Super Nintendo com chip especial Mas jogos normais Você vai conseguir rodar tudo, tá? E eu devo falar pra vocês o seguinte Alguns desses consoles Com sistema mais simples Ai, tá difícil Ai, volta aqui, filha da mãe Ah, agora foi Alguns desses aparelhos Que contam com sistema mais simples Não rodam Alguns jogos Um pouco mais pesados de Super Nintendo Não rodam bem Como o Donkey Kong 3, por exemplo, tá? Aqui eu testei Funcionou super bem O DK3 não tem chip especial Mas, como eu tô falando pra vocês Alguns dos aparelhos Com esse sisteminha mais simples Que eu testei Não rodaram bem Esse carinha rodou legal Testando aqui agora, ó Game Boy Advance Funcionando tudo certinho Tá bonitão aqui nessa tela Os botões de ombro funcionando também E é o que eu devo falar pra vocês, tá? Os emuladores vieram com os botões trocados Mas dá pra arrumar tranquilamente Eu fiz isso com o Super Nintendo Pra testar Salvei E quando eu voltei Tava lá gravadinho Só que você vai ter que fazer isso Com todos os emuladores Todos os emuladores vieram com Sequência de botão diferente Então você vai ter que entrar Lá nas configurações E mapear os botões Da forma que você quer É bem simples, tá? Bem intuitivo Ó, Game Boy Advance De boa Jogando aqui, ó Mega Drive agora Sonic 2 A impressão que me dá É que a música Tá um pouco lenta O jogo parece Que tá um pouquinho lento também A música não tá um pouquinho lenta A música tá muito lenta, né? Mas eu vou testar Outro jogo aqui, ó Pode ser que seja ruim, será? Vamos testar outro jogo Ó, pessoal Tô jogando aqui Street of Rage E realmente, ó Emulação de Mega Não é legal Tá lento Pode ser que seja As ruins que estão aqui Pode ser Eu vou testar Outras ruins Que eu vou colocar Aqui depois de Mega Pra ver se resolve E aviso vocês Mas parece que é um emulador mesmo Emulação de Mega aí Não curti Rodando aqui agora O Hercules do PS1 Jogo 2D Jogo leve Tá funcionando de boa Mas ainda assim Mas ainda assim Não é a melhor emulação Que eu já vi, tá? De maneira alguma Tá ruim jogar? Não tá Mas não é a melhor emulação Tá super jogado Mas não vou mentir Falar lá que tá 100% Porque não tá Testando aqui o Ineleb Como eu falei pra vocês, né Eu vou ter que configurar Eu não configurei aqui os jogos de PS1 Tô perdidão no futebol Trocado Tá invertido aqui Mas como eu falei Dá pra Arrumar tranquilamente Tá? Só mapear E ele mapeia E fica salvo Eu fiz isso com o Super Nintendo E deu certo O futebol tá funcionando de boa Tá melhor que o Hercules Eu acho que vai ser Vai ter que testando os jogos mesmo Pra saber Não acho que ele vai rodar Jogos pesados de PS1 Mas pelo menos Um futebolzinho aqui Vai dar pra brincar Vai achar um Yu-Gi-Oh A emulação de PS1 Vai ter que testar os jogos Mas pelo que eu já vi Ele não vai rodar Todos os jogos de PS1 não Mas ainda assim Eu vou fazer vídeo separado De cada um dos emuladores Então deixa nos comentários Aqui os jogos que você quer Que eu teste Então pessoal Esse é o XY09 O aparelhinho Estava difícil de achar Conteúdo dele No Youtube Acho que esse é o primeiro vídeo Brasileiro E o que eu posso falar Pra vocês é o seguinte É um aparelho Que não custa muito Ele tem uma boa pegada Ele tem um bom acabamento Analógico de boa qualidade Uma telinha legal Os botões Bem responsivos É um aparelho bonito Você pode ligar ele na TV Você pode conectar controle Só que saiba que ele sim Tem alguns problemas Em relação a emulação E pra mim Algo que realmente foi Assim Decepcionante Foi a emulação de Mega Eu não esperava que a emulação de Mega Fosse ruim Mas ainda assim Eu vou mexer nesse carinha Vou fazer outros testes E eu vou atualizando vocês Então pessoal Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele joinha aqui Pra fortalecer E se inscreva Caso você seja novo por aqui Também não se esqueça De acionar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Eu sou o Luquita E esse é o Pocket Hype A gente se vê numa próxima Valeu E se inscreva no canal